Pessoal, estamos muito felizes. Vitória contra a zoofilia. Eu, deputado federal Fred Costa, deputado Matheus Laiola, deputado Marcelo Queiroz, deputado Bruno Lima, conseguimos aprovar o requerimento de urgência que trata sobre o aumento de pena de zoofilia e também zoofilia para todas as espécies. A mesma pena hoje, Fred, quando alguém pratica zoofilia que não seja contra cão e gato, a pena é baixíssima. Então o objetivo nosso é pena alta quando todas as vítimas, independentemente da espécie, forem vítimas de abuso sexual. Um grande avanço, não é, Marcelo? Sim, hoje foi aprovado o requerimento de urgência, mas o projeto volta à pauta nas próximas semanas. Então é importante você compartilhar com o máximo de amigos e a gente fazer a pressão para a gente conseguir a vitória, não a zoofilia. Estamos juntos contra esse crime abominável que é da zoofilia. Precisamos de você. A união aqui no parlamento já existe entre nós, deputados. Estamos todos juntos contra esse crime abominável. A união em prol dos animais foi aprovada a urgência, agora avisamos de vocês aí para que a gente consiga aprovar o mérito. Vamos juntos, sempre por eles.